Oi bonitas e bonitos! Tudo bem com vocês? E hoje nós vamos contar como que eu descobri que eu estou grávida do segundo filho! Na verdade, né? A Morgana vai contar, né? Eu tô participando do vídeo, mas quem descobriu primeiro foi ela, depois ela me contou. Estamos gravando esse vídeo umas 10 horas da noite, vai tocar em sono, mas... Gente, assim, né? Pais de segunda viagem dormem 9 horas da noite. E outra, a gente consegue fazer as coisas depois que o Bacurizinho dorme, porque o menino tem uma energia que ele não para quieto, então enquanto ele tá acordado a gente não consegue fazer as coisas. Então já deixa seu like aí no vídeo, já comenta aí muito se você chegou agora na primeira gravidez ou chegou por agora, enfim, quanto que você conhece o meu canal. Deixa aqui também nos comentários se vocês acham que é menina ou menino, a gente ainda não sabe. A gente fez um ultrassom essa semana que o médico falou que já dava pra ver, mas ele não contou pra gente, então a ansiedade tá começando a bater. Eu acho que é menina. Nossa, ele tem que dar convicção. Não, eu sempre... Cara, com o Tom, desde o início eu falei que era menina, eu nunca mudei de ideia. E com essa gestação, desde o início eu falo que é uma menina e eu nunca mudei de opinião. Pode surpreender. Como que eu descobri a segunda gestação? Bom, esse ano a gente já tava no planejamento que a gente ia engravidar, né? Desde o início do ano a gente conversava que esse ano iria engravidar, mas eu queria, tipo, eu pensava que seria mais sinal do ano, assim. A gente sempre quis ter um filho meio que logo atrás do outro, pra não perder o embalo, pra estar acostumado, pra eles serem parceiros, pra eles crescerem junto. Então a gente sempre teve esse planejamento que esse ano a gente... De não demorar muito pra ter o segundo filho. Isso a gente sempre soube. E a gente também conversava já de começar, tipo, tentar esse ano. Porque, assim, essa questão de engravidar, isso é muito peculiar. A primeira vez a Morgana foi super rápido, mas tem mulher que demora. E como pode ser rápido na primeira e demorar na segunda. Então a gente tava, assim, bem de boa, né? É, bem ou menos de boa, né? Bem de boa, mas bem que eu tava ansioso. Ah, ansioso o cara sempre fica, né? Vai chegar um filho, né? Aí, em maio desse ano, tu completou um ano, a gente fez a festinha de aniversário dele de um ano, né? E aí a gente tava meio assim, será que a gente interrompe o anticoncepcional? Porque eu usava o pílulo anticoncepcional, né? Pra prevenir uma gravidez. E daí, será que a gente interrompe aquela coisa? Será que sim? Será que não? Daí eu comecei a esquecer o anticoncepcional, algumas vezes. Esquecer, esquecer. Essa é boa, né? Comecei a esquecer. Comecei a esquecer algumas vezes, esquecer de tomar e tal. É, mas naquela época eu ainda meio que cuidava um pouco, assim. É, a gente se cuidava e tal, né? Só que eu tava esquecendo de tomar e tal. E aí eu pensei, nossa, acho que é melhor eu parar de tomar um anticoncepcional porque eu tô esquecendo muito. Eu tava realmente esquecendo, tá? Eu tô esquecendo muito, eu vou parar porque esse negócio de ficar tomando, não ficar tomando, querendo ou não, acho que pode prejudiciar o meu organismo mesmo, né? E nesse meio tempo a gente tava conversando, assim. A gente sempre falava, ah, uma hora não queria, uma hora queria, uma hora não queria, outra hora queria. A gente sempre ficava conversando entre eu e eu. É, querendo ou não, a gente já tem um filho, né? Então, a gente ficava pensando, meu Deus, será que vai ser tranquilo? Como que vai ser? Se querendo ou não é mais uma criança, né? É, a carga é pesada, não adianta dizer que é só flores, entendeu? É puxado. É puxado. Daí eu parei de tomar minha pílula do anticoncepcional no final de maio. No final de maio eu parei, foi o ciclo, né? E engravidei duas semanas depois. A chapuleta aula foi rápida, né? Gente... Pera, bota barulho no ciclo. Ai, William. Daí deu duas semanas. Eu fiquei me cuidando durante duas semanas, a gente ficou se cuidando, porque a gente ainda não tinha certeza. Sim, a gente ficou se cuidando. Não, Morgan, não. Ai, sim, eu cuidava com candidíase, meu amor. Não, nós cuidava nada. Eu tava com candidíase. Nessa época a gente não cuidava nada. Claro que cuidava. Então não é que não cuidava, então não fazia nada. Não fazia, porque eu tava com candidíase. Eu tive que fazer um tratamento e tal. Inclusive, os meus olhos da Doterra, pela Leuca, que foi que me ajudou. Aí, depois, a gente engravidou ali na primeira tentativa, gente, foi. Eu não lembro nem a data. Cara, papum, foi assim... Que nem o Tom, a gente achava que o segundo poderia demorar, mas foi muito rápido, igual o Tom. A Morgana parou o remédio, já uma semana tava grávida, graças a Deus, né? Porque, enfim, a gente queria muito, então Deus sempre sabe disso. E foi assim, ó, papum, rápido e por incrível que pareça, a Morgana descobriu com uma semana. Então foi tudo muito rápido, tanto pra fazer quanto pra descobrir. E daí, como que eu descobri a gravidez? Como eu já tinha parado meu anticoncepcional já fazia um mês, eu tava ali, né? Tipo, a minha menstruação começou a atrasar, e eu acho que foi muito psicológico, né? Comecei a atrasar cinco dias, lembra? Seis dias, lá em maio mesmo, assim, sabe? Ela começou a atrasar e tal, porque não é que eu tinha parado antes, eu tava esquecendo de tomar o antes. Então, eu tava achando que eu tava grávida. Todo momento eu tava achando que eu tava grávida. É, a Morgana fez uns quatro sucessos. Então, desde abril, eu tava fazendo teste de gravidez. Como eu tava esquecendo o anticoncepcional, eu tava fazendo vários testes. Então, a gente fez alguns testes juntos, inclusive com o Tom, ali no colo, a gente fez vários testes negativos. E ela meio com sintomas. Não, não, eu não tava com sintomas, eu era psicológico mesmo. Eu não tava grávida, Morgana, esses testes. Daí, eu não tava. Daí, parei o anticoncepcional e, pelos nossos cálculos, deu duas semanas ali, a gente engravidou. E teve um belo dia que eu estava, gente, literalmente, eu estava deitada nessa cama de bruxo, né? Mexendo no celular, vendo stories, postando stories, respondendo WhatsApp. E eu senti um fisgão no meu peito, assim. Ai, meu Deus. Tipo, um fisgão, assim. Pontada, assim. Uma pontada no peito, que eu falei. E mulher, sabe, quando sente pontada no peito, mulher, quando sente pontada no peito, é gravidez. Mas, assim, foi algo muito, muito, tipo, de boa. Tipo, assim, é porque eu tava muito ligada, eu tava pensando que eu tava grávida já desde abril, entendeu? Por conta do esquecimento da pílula. E daí, eu fico pensando, nossa, acho que eu tô grávida. Não, mas eu não tô, não posso ficar pensando isso, porque daí eu fico ansiosa, ele pode atrasar, pode demorar muito, enfim. Mas eu vou fazer um teste. Eu tinha, gente, comprado três testes já, ligados. Não, a Morgana já tinha feito muitos testes. Enfim, eu tinha comprado os testes e tal. E eu fiz o teste lá, só que deu muito, muito carinho. Muito carinho, muito, não deu, tipo, um risquinho assim. Nem apareceu o risquinho. Nem apareceu o risquinho. Eu falei, cara, não sei se eu tô grávida, eu acho que eu tô em dúvida ainda. Nem o teste tinha certeza. Nem o teste. Eu falei, mas é estranho, porque sabe quando você sente que tá? Eu falei, eu vou fazer o seguinte, eu vou comprar, daí eu comprei o do Semanas, né? Aquele da Clear Blue de Semanas. Vou fazer amanhã cedo. É, o Clear Blue é batata. Se der no Clear Blue... É, eu queria que desse ali na semana. É gravidez de certeza. E daí eu comprei aquele ali de Semanas, que eu não tava Semanas. Eu falei, mas esse eu vou guardar e vou fazer no outro dia, porque de manhã é melhor. O resultado é mais concreto, né? E aí, gente, eu dormi sem falar pra essa criatura que eu tava grávida, que eu tava desconfiada de nada. Eu, assim, ó, de bico calado. Eu não creio que ela conseguisse. De bico calado, enfim. Uma pessoa que consegue isso, ela é capaz de qualquer coisa. Daí, no outro dia, o Tom acordou muito cedo. E lembra que do nada a conta que eu levantei. Cara, agora que eu lembrei, é verdade. Porque, assim, ó, de manhã cedo é uma... Não que é uma briga, mas é uma disputa de quem vai buscar o Tom e quem fica dormindo. A gente meio que tem uma regra, assim, que um dia é um, outro dia é outro, um dia é um, outro dia é outro. É que eu tô acordando entre seis e seis e meia, né? E aquele dia, tipo assim, cara, o Tom deu um choradinho, a Morgana já pulou da cama, ela falou, não, amor, pode ficar dormindo. Cara, que isso foi muito estranho. Porque, normalmente, ela quer ficar dormindo, um fica jogando a bola pro outro, né? Ela falou, não, amor, pode ficar dormindo que eu vou levantar. Mas na hora nem me levei. Que foi, assim, muito, muita vontade. Aí, ela foi pro banheiro e ela fez o teste lá, já logo de manhã cedo, com o Tom junto. E deu esse teste aí. Vamos lá. Tá lindo, difícil. Tá carregando. Meu Deus do céu. Os meninos mais demorados da vida. Meu Deus. Gente. Tá carregando ainda. Tá carregando as seis. Calma, mas filho, agora a mamãe ficou nervosa. Que legal. Gente, olha ali. Meu Deus do céu. Meu Deus. Tô carregando. Gente, assim, ó. Meu Deus do céu. Tô de uma a duas semanas, ao mesmo tempo que eu descobri a gravidez do Tom. Aí, na hora, mandei mensagem pro meu médico, seis e meia da manhã, falei, doutor Toro, eu tô grávida. E ele me respondeu. Seis e pouco da manhã ele respondeu. Eu falei, vou preparar uma surpresa pro William. Tomei café da manhã contigo e nada de cara. Nada, velho. Que pariu. Não falei nada. Que que é? Eu tomei café contigo, tudo. Enfim. Daí, preparei a surpresa, né? Que vocês viram aqui no canal do YouTube. Tudo. É como tava chovendo. Eu queria muito fazer uma surpresa fora de casa. Mas, com o tocho bem, eu não consegui. E deu tudo certo. Cara, eu caí que nem um pato. Cheguei em casa lá, vim aqui gravar um vídeo no YouTube comigo bem rapidinho antes do almoço. Quando eu abri a porta, tava ali o Tom, ela e os balões. Então, assim, a gravidez, sim, foi planejada. Eu tava esquecendo muito o meu anticoncepcionário, que eu resolvi parar. E a gente falou, a gente queria. E a gente já queria também. A gente queria, mas a gente queria deixar, tipo assim, no tempo certo. No tempo que Deus quisesse, entendeu? A gente não tava, tipo, se pressionando, né? Em relação a isso. Porque muitos casais demoram pra ter filhos, né? No caso, dentro das duas gravideiras, eu gravidei em duas semanas. Eu falei, meu Deus, é melhor que eu tenho que cuidar na terceira, né? Pra não ser muito rápido. É, depois descer, vai ter que dar uma cuidadinha. Vai ter que dar uma cuidadinha. Mas eu não quero, assim, três, né? Tipo, um atrás do outro, três. Aí já é muito pra minha cabeça. Sobre sintomas, tá muito diferente da gravidez do Tom. Nossa, total. É, eu acho que a gravidez tem uma diferença aí. Não quer dizer que é menino ou menina, eu acredito nisso. Eu acho que é. Não, amor, eu acho que são os hormônios mesmo. É a fase, até eu dormindo bem menos. É, eu tô muito mais enjoada. Não, muito mais não, totalmente. Porque assim, na do Tom, a Morgana nunca ficou enjoada. Eu não lembro de uma vez essa menina ficou enjoada em nove meses. Hoje, atualmente nessa gestação, eu não lembro de um dia que ela não tá enjoada. É o contrário, deu o efeito rebote. Já vomitou no carro, já vomitou em estacionamento. Onde eu ando com ela, tem que andar com um leicinho. E uma roupa a mais. Cara, uma roupa de reserva, que a menina não consegue embarcar no carro sem passar nota. Agora a noite, tipo, eu não consegui jantar. Não conseguia jantar, não conseguia. Ela olhava pra comida e dava assim... Eu nem dei comida pro Tom, gente. Porque eu não conseguia, tipo assim, ver a comida dele, entendeu? E daí eu jantei uma bolacha água e sal. Foi o que eu jantei hoje. Isso é comida de grávida. Tô com mais a tarde comer doce também, né? Passou a parte muito do doce, foi mais o início ali, agora é uma passadinha. Mas é mais os enjôos mesmo, até que eu nem tô engordando muito nesse início, né? Tô mantendo o peso, eu acho que é justamente por causa do enjôo. Tô comendo menos, tô comendo igual passarinho. Mas tenho muita fome, tô tendo muita fome. Só que se eu como, eu fico enjoada. Vocês entendem, né? Quem já ficou enjoada vai me entender. E eu acho que a única coisa diferente, cansaço. Tô tendo menos, não agradeço que eu não tinha mais cansaço. Eu dormi 8 da noite, lembra do capotado? Não, amor, eu não era bem cara. Eu acho que deu também o efeito rebote, porque agora eu tô muito cansado. E eu não tô dormindo, tipo assim, eu tô acordando sendo bem desporta. Eu duro tarde também, tá bem tranquilo em relação ao sono. Não tenho sono durante o dia também, isso tá bem tranquilo. Meu amor, eu tô bem disposta, que impressionante. É, agora na Duton eu tinha muito sono, muito sono em relação ao sono. E eu acho que são esses dois sintomas mais diferentes, assim, né? Isso aí, mas o principal é o enjôo. Nunca vi uma pessoa tão enjoada, cara. Tipo, pra mim tá muito estranho, porque na Duton, cara, ela nunca teve isso. E agora não, qualquer saída de carro já é motivo pra ela passar mal, pra ficar enjoada. Então é isso, gente. Foi planejada sim, foi com muito carinho, eu tenho certeza. Graças a Deus, foi rápido. Que vai vir com muita saúde e mais uma herança e mais uma bênção do Senhor, né? Pode ficar aqui o nosso bebezinho, né? Então deixa muito like aí, gente. Essa foi a nossa história. Beijo e tchau. 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 Tchau.